Oi gente, aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês um dos meus trabalhos lá no estágio que eu tô fazendo, como vocês já sabem. Hashtag vem pra feira. Eu cobri essa feira aí lá na Violeira, gente. Feira Agroecológica e Cultural da Violeira, tá? É o espaço onde eles estavam montando. Aí eles estavam mexendo ainda, montando as coisas da feira. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do pessoal lá na feira, dos produtos que são vendidos. E vai ter sempre muito vídeo aqui. A feira ela acontece de 15 em 15 dias. Então, porque há 15 dias tem a próxima, vou cobrir de novo, mostrar pra vocês. O que é que tem lá, gente? Artesanato, tá aí alguns tapetes, vasos feitos de cimento, decorados, olha que gracinha. Tem também, gente, hortifrutis, tem ovos, como vocês estão vendo. Olha que os ovos lindos, né? O ovo tá caro pra carbo na feira, costuma ser mais em conta. Pães, olha que pães maravilhosos. Vou comprar, vou experimentar, mostrar aqui pra vocês também. Vou comprar, vou adquirir e vou experimentar com vocês. Tem mel, gente. Tem, é, muita coisa bacana, como estão vendo aí. E bora lá pra feira. Aí tá o pessoal, né, comprando e tal. Aí a feira tá organizadinha já. Aí tem som também, tem chope, quem gosta. Tem verdura, tem fruta, é muita coisa. Então quem mora pro lado de cá, de Viçosa, vem pra feira no Violeira. Bora lá pro som. Tchau. 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 É engraçado, a gente tem um recente, ficar pensando que a gente não poderia ofensir. É engraçado, a gente tem um recente, ficar pensando que a gente não poderia ofensir. É engraçado, a gente tem um recente, ficar pensando que a gente não poderia ofensir. Vem pra feira, pessoal! Estamos!